O duplo homicídio registrado no último fim de semana no distrito do Impossado, zona rural de Virgolândia, ainda repercute na região com ações policiais. Os militares apreenderam uma arma de fogo e munições e um homem de 50 anos foi preso, né? O sargento Alexandre Medeiros, ele estava aí na socorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aqui no BG. Diante da denúncia, nós deslocamos até a residência do denunciado em que após encontrá-lo no imóvel e informá-lo da denúncia, o teor da denúncia se desfalou, o mesmo confirmou, ele afirmou que possuía ser uma arma de fogo, porém que andava armado, porém não embriagado conforme denunciaram pra gente. E nos tranqueou a entrada no imóvel e nos apontou o local onde estaria a arma de fogo, entregando-se espontaneamente. Aí diante do fato, não vemos voz de prisão ao autor, conduzindo ele mesmo até a delegacia.